Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre marketing digital e todas essas coisas que envolvem influência nas redes sociais. Mas eu quero começar um pouquinho. Eu sou Carla do Gordo da Roupa. Quem puder, inclusive, seguir agora já, já me ajuda bastante a indicar para as amigas, para os amigos também. Eu quero começar um pouquinho com a breve história do influenciador digital. O que é que acontece? Esse marketing de influência, ele existe há bastante tempo. Como é que ele acontecia antes? Através de atores de TV, de televisão, de cinema e todas essas coisas. Como é que acontecia? Começou com cigarros. Cigarros eram vendidos por influenciadores que estavam na televisão. Logo após isso, começamos uma era de pegar algumas pessoas que estavam no início de carreira e a ideia de vender no início da internet, logo quando a internet deu o boom. E, atualmente, nós temos, para além de pessoas que são subcelebridades, ex-BBBs e, enfim, pessoas comuns que são influenciadores digitais. Muita gente tem a ideia de que as pessoas são realmente influenciadores digitais a partir de um milhão de seguidores, de 100 mil seguidores e tal. Mas, como eu falo na palestra anterior, pessoas com muito menos seguidores influenciam pessoas. Porque pessoas influenciam pessoas o tempo todo. A ir a restaurantes, a comprar uma roupa, enfim, de todas as maneiras e não só digitalmente. Falando um pouquinho do meu Instagram, que aí cada um vai falar um pouquinho do seu, eu tenho um Instagram de moda plus size, como eu falei. Mas ele não é só um que fala sobre consumismo. Eu falo sobre militância. E militância é mais complicado para trabalhar. Por quê? Porque você tem um número de haters ainda maior do que outros tipos de influenciadores que falam sobre comédia, que falam sobre outros temas. Não é desmerecendo nem nada disso. Mas, realmente, uma pessoa gorda que fala sobre moda já sofre um preconceito. E, se ela luta contra a gordofobia, é pior ainda. Para quem não conhece gordofobia, é um ódio a pessoas gordas. É você não querer passar na mesma rua, é você ignorar que essa pessoa existe. É você achar que todo gordo é doente. E isso é mentira. Nós temos pessoas magras que são doentes, temos gordos que são doentes, temos pessoas. E pessoas são pessoas que, independente da sua forma física, têm problemas ou não. Então, eu tentei, logo quando eu lancei o gorda-roupa, eu não sabia que ele ia tomar uma dimensão grande. Porque eu achei que eu ia postar esses achados, ia falar sobre gordofobia, porque eu queria ajudar outras mulheres a se vestirem, se sentirem bem consigo mesmas. Só que, o que aconteceu? Eu acabei atrelando a isso, o feminismo, acabei atrelando a moda, como eu falei, a luta contra a gordofobia, e também falando sobre relacionamentos abusivos, que são o tipo de relacionamentos que adoecem as mulheres. Claro que existem relacionamentos abusivos com homens também, o contrário. Mas relacionamento abusivo acontece em todos os lugares. Mas eu falo mais sobre mulheres. E assuntos do dia a dia. E aí, como é que eu descobri que eu estava influenciando pessoas? Eu descobri que eu estava influenciando pessoas, não pelo meu número de seguidores, mas porque eu recebi a mensagem de pessoas que confiavam em mim o suficiente para se abrir e mostrar o que elas estavam passando, como estava sendo o dia delas. E eu recebi, às vezes, vidas de pessoas chorando, dizendo que há anos não encontravam a calça jeans. E hoje eu estou aqui com a calça jeans, eu sou tamanho 52. Eu indico onde pessoas podem encontrar a partir dos 50. Então, eu facilito, eu sou um agente facilitadora dessas pessoas. E é muito legal estar num palco que não tem tantas pessoas gordas, porque as pessoas gordas já sabem o que eu passo. Eu quero falar para as pessoas magras, para que elas tenham respeito por essas pessoas, que são diferentes. A gente não sabe que racismo é errado, a gente não sabe que você xingar uma pessoa gay, você proferir palavras, ofensas, é errado. Por que a gente acha certo falar sobre pessoas gordas como se elas fossem anomalias? Então, a ideia é, através da estética, através de muita conversa, incentivar e ajudar essas pessoas magras a entenderem que pessoas gordas são pessoas como outras qualquer. Então, é isso, eu vou passar. Vocês decidem aí a ordem. Oi, gente, eu sou o Jefferson. O Jefferson Finati, conhecido mais como Finati mesmo. E junto com minha namorada, minha noiva, a minha rainha, como eu chamo. Eu já sou envergonhada, ele ainda faz isso. Então, essa é a Isabela Salles, ela está com vergonha, gente. A gente tem um canal no YouTube chamado Gamei. E, consequentemente, a gente passou a criar conteúdo também para o Instagram, que também se chama Gamei. E a gente vai falar um pouco o motivo de que a gente tem criado esse canal. A gente fala sobre relacionamento. A gente tem a... A gente pensou... Vou começar do início. A gente sempre conversava com nossos amigos e eles tinham algumas situações em relacionamento que eram iguaizinhas às situações da gente. Só que vários deles tinham... Resolviam ou tinham atitudes totalmente diferentes da nossa. E muitas das vezes a atitude deles levava para um caminho muito complicado, quando a gente, em muitas dessas situações, ficava tranquilo, ficava de boa. Então, a gente pensou... A gente já consumia muito o YouTube. A gente pensou... Vamos falar sobre relacionamento no YouTube para a gente mandar uns vídeos para essa galera, né? Nossos amigos. E até porque também a gente se achava muito anormal, porque a gente vivia situações que todo mundo vive. Tipo, situações completamente desiguais. E a gente acabava tomando outra... Indo para outro rumo e eles para outros completamente diferentes. Mas a gente via que eram a mesma situação. E aí todo mundo começava a falar para a gente, tipo, não, vocês são muito diferentes. Porque eles agiam da mesma forma e só a gente que agia diferente. E aí não. Aí eles questionaram isso para a gente. E aí, a partir disso, a gente resolveu se mostrar. Não, não é possível que só a gente pense assim. E a gente acabou encontrando outras pessoas que pensavam igualzinho a gente. E foi a partir daí que a gente começou a entender que, de alguma forma, o canal que a gente criou estava influenciando pessoas e estava aproximando pessoas, criando uma comunidade. E foi daí que surgiu o GAMEI. E, basicamente, é falar sobre relacionamento tendo o nosso como base. A gente recebe muitos recados complicados, como relacionamento abusivo, em relação à sexualidade, principalmente de criança. Crianças mandam um recado para a gente. E a gente, de alguma forma, claro que partindo de uma, às vezes, muitas vezes, de uma ajuda profissional, a gente responde muitas pessoas que mandam recados para a gente em relação ao namoro e tal. Então, a partir daí, a gente começou a pensar de uma forma mais marca. A gente viu que, de alguma forma, estava influenciando, de alguma forma, estava trazendo pessoas para poder conversar nessa comunidade junto com a gente. E a gente começou a pensar sobre marca. Foi aí que a gente teve que registrar o nome GAMEI, a gente teve que abrir empresa, e todas essas coisas já para a gente trabalhar exatamente com marca. E aí, estamos aí. Estamos aí até hoje. A gente começou em 2012. Em 2012, não foi? Foi o primeiro vídeo que a gente lançou em 2012. A gente já trabalhou falando com marca. A gente trabalhou com algumas marcas. A gente entende que, até hoje, não é o nosso principal fonte de renda. A gente, em verdade, a gente prefere nem falar que recebe alguma coisa, porque a gente não recebe nada, assim, no geral. Mas estamos aí ainda conversando com pessoas que querem saber sobre o relacionamento, principalmente sobre o nosso. E, de alguma forma, como é que eu posso dizer assim, não sei se eu posso falar dessa forma, mas é tipo, a gente educa e se educa em termos de relacionamento. Porque, às vezes, tem alguns maus costumes, que a gente pode chamar assim de maus costumes, que não é em relação a dois, mas em relação individual, que acaba refletindo em dois. Então, a gente vai educando e se educando, porque a gente não foge disso, não. E também pelo fato de experiência. Tem coisas que eu tenho experiência e ela não tem. E eu passando a minha experiência, talvez ela aprenda com a minha experiência. E assim, vice-versa. E é isso que a gente tenta passar para as pessoas que nos acompanham. Isso mesmo. Até porque é muito melhor. Tipo, assim, eu costumo dizer que, às vezes, é mais inteligente. A gente aprender um pouco com a experiência dos outros, para não precisar passar por situações tão complicadas e levar a gente na nossa direção de vida para um caminho totalmente diferente, que a gente quis um dia e a gente pensou. e... É isso, gente. Foi assim que eu ganhei. Quero muito que vocês conheçam o GAMAY. Se vocês procurarem nas redes sociais, GAMAY, GAMAY, GAMAY. G-A-M-A-I. No Instagram, começa com o underline GAMAY, porque é um processo que a gente está tendo com o Instagram aí. Então, começa com o underline GAMAY. E no YouTube é GAMAY. Procura GAMAY que vocês acham. E vamos bater esse papo. Segue a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre relacionamento lá. Certo? E é isso. Boa tarde, gente. Então, eu sou Anderson Saraiva, de Dias Dávila, do canal Oxi que Viaje. Eu sempre quis ser ator, desde guri mesmo. Sempre quis ser ator, sempre quis ser ator, sempre quis ser ator. Mas Dias Dávila não tem teatro, tem casa de cultura. Na verdade, eles não investem em cultura lá, não. É muito difícil mesmo. Muito difícil, muito difícil. Eu até brinco que há 10 anos atrás, foi um carinha de Salvador, tinha um black assim, lindão. Uma festa de uma lavagem, Dias Dávila, eles vaiaram. Meu Deus, se você tem noção da cultura de lá. Agora está melhorando, melhorando. Eu sempre quis ser ator. Aí, quando eu fiz 18 anos, recebi o convite para ir para o Rio de Janeiro, passar um ano lá no Rio de Janeiro, acabei passando nove anos lá. E eu sou muito curioso, né? Assim, eu nunca fiz faculdade, mas eu gosto muito de estudar no YouTube. Eu estudo no YouTube. Então, lá no Rio de Janeiro, eu já ingressei na escola de teatro de Ricardo Vassilivich, que foi na Central do Brasil, onde foi gravado lá o filme Central do Brasil. Aí, lá eu busquei mesmo também procurar editar no Sony Vegas. O meu editor é o Sony Vegas, então busquei tudo em cima do Sony Vegas. Sony Forge, que é o diálogo, e Corel Draw, que é as imagens que a gente trabalha, porque eu acabei trabalhando também com peça de teatro. Ficando nove anos lá no Rio, casei. Aí, terminando o casamento, voltei, tem três anos para a Dias D'Ábla. Com essa bagagem do Rio, eu chamei meus amigos de infância de Dias D'Ábla, que são sete. E aí, bora criar um grupo? Bora. Qual o nome? Tem que ser o nome popular, né? O nome da gente. Então, Oxi, que viaje? O viaje é com o J.E. Porque lá o maloca, ele não fala viagem. Ele fala, que viagem é essa? Tá ligado? Então, Oxi, que viaje? Com o J.E. no final. E aí, foi muito difícil, claro, para todo mundo, muito difícil no início. E aí, eu pesquisei, 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 porque eu sei que para tudo na vida existe técnica, que a gente, para tudo, até para conquista, para cantado, tudo é técnica. Então, eu fui pesquisar como é que funciona o algoritmo do Facebook, como é que funciona a rede. Então, acabei aprendendo muitas coisas. A minha casa, que era a minha casa, virou a base mesmo. Hoje, eu moro com praticamente o meu pai. E aí, minha casa virou a base do Oxi que Viaja, para a gente viajar mais ainda nesse mundo. Eu dou aula de teatro lá em Dias d'Ávila. Como falei, são sete integrantes do Oxi. E a gente procura sempre falar vídeos do cotidiano. A gente sabe que o vídeo no YouTube, por exemplo, ou no Facebook, lembrando que eu comecei no Face, a gente começou no Face. Mas o vídeo, para funcionar, para fluir, é através da interação do público. Aí sim, vai ter, quanto mais a galera comenta, quanto mais a galera interage, mais tráfego tem. Então, a gente foi em prol disso. Falei, cara, como é que eu vou fazer para o pessoal se identificar? Porque a galera, para interagir, só interage se identificando. Então, a gente, vamos criar um tipo de listas. Por exemplo, vamos criar uma, falar sobre irmão. Mas se eu falar sobre irmão, eu posso atingir um certo irmão. Pode ter outros tipos de irmão. Então, bora fazer essa lista. Foi quando surgiu tipos. Então, a gente começou a fazer tipos. Tipos de irmão. Aí faz o irmão bonzinho, o irmão, entendeu? E a gente sempre faz vídeos sobre o cotidiano. Vídeos de paz, tipos de paz, tipos de abordagem. Porque a gente também acabou pegando essa ideia de que tudo existe tipos. Para tudo existe uma lista. Para praia, para uma infinidade. Cachaça. Para tudo existe lista. Então, a gente pode alcançar todo mundo. A gente posta vídeo toda segunda-feira. A gente faz com duas câmeras. Aí que é legal, assim, tem um grande desafio da gente. Que demorou para eu aprender. Porque a gente usa uma Sony e uma Nikon. As câmeras têm um contraste totalmente diferente. Uma azulada, uma amarelada. Então, aí, a gente teve que cair para a internet. Para aprender também sobre essa coloração dentro da edição. Para deixar as câmeras com cores parecidas. Geralmente, eu que edito os vídeos do Hoje que Viaje. A gente procura fazer sátiras também de problemas sociais. A última sátira que funcionou muito com a gente. Foi a sátira da música Taka Taka. Foi na época que o feijão estava em alta. A gente fez a alta do feijão. Está em alta, está em alta, em alta, em alta. E eu falei, pô, a gente pode virar os personagens. Era eu e Negueba. Então, a gente poderia virar o saco do feijão. Foi quando a gente pegou uma fralda e botou um saco de feijão. Jogou na internet. E eu aprendi também que os cinco primeiros segundos da internet são primordiais. Aí, nesse vídeo, especificamente esse vídeo, eu consegui um drone através de parceria. Então, eu coloquei para o vídeo já abrir com o drone subindo e mostrando a comunidade. Porque o povo gosta de se ver, né? Quando mais a gente mostra pessoas, mais a gente tem interação nos nossos vídeos. E aí, fluiu bem no Facebook esse vídeo. Fluiu bem no YouTube. Aí, o programa da Eliana também ligou para a gente. Fiquei felizão. Eita desgrama. Porque eu pensava que eles chegavam na gente assim, fosse um ofício lindão. Uma coisa simples, simples, simples. Oi, sou do programa da Eliana aí. Quer participar? Aí, será que é verdade, velho? Vamos ver. Aí, funcionou. Nós fomos para o programa da Eliana. Aí, concorremos lá ao famoso da internet. Ganhamos. A partir desse momento, que foi um ponto primordial na história do Oxi. Porque a gente abraçou muito a galera lá. Foi voto popular. E a gente falou. Da Bahia e exclusivamente de Dias Dávila. Porque a galera de lá... Então, a galera abraçou mais ainda a gente quando a gente voltou. Então, o tráfego ficou muito forte. Então, a gente aproveitou o tráfego para poder estar movimentando isso. Aí, depois, a gente também, dentro dessa paródia aqui... Estou falando da paródia especificamente. Essa está em alta. Que foi praticamente o nosso melhor trabalho. O programa Legendários também chamou a gente para o programa Canjica. E a gente ganhou lá também. Aí, falou o nome da cidade de novo. Olá, sou de Dias Dávila. Manda lá um beijo para Dias Dávila. Aí, falaram. Aí, quando chega na cidade, a galera faz uma festa lindona para a gente. Eu estou com o Facebook lá, velho. Com 900 mil pessoas. Mas, o Facebook, o tráfego caiu para caramba, né? O Facebook está ruim. O meu Facebook está muito ruim, muito ruim. Estava lindão, estava lindão. Aí, de cinco meses para cá, caiu. Aí, eu era fraco. Sou fraco ainda, mas não tinha Instagram. Até eu estava conversando com você quando a gente estava indo para lá, para a Conceição do Coiteno. Foi? Serrinha. Foi para Serrinha. Aí, ela me passou, inclusive, um bocado de dica que eu absorvi. Lembra que eu falei? Velho, eu estou com foco para chegar em 10K. Você falou das fotos claras, interação. Absorvi tudo, do story. E aí, cheguei aos 10K. Claro que a gente está usando agora a página do host para poder migrar essa galera. para o nosso canal. Migrar essa galera para os nossos Instagrams. Os nossos vídeos, antes a gente fazia o roteiro, mas era muito difícil. E também, como a gente tem dinheiro, ficar imprimindo é muito complicado. E como é tipo, hoje em dia, através do nosso grupo, a gente dá a ideia do tema. Ah, vai ser tipo de quê? Disso, disso e disso. Cada um já dá a ideia no grupo. Aí, no dia seguinte, por exemplo, a gente já melhora esse roteiro e meio que improvisa baseado no contexto. Um roteiro de início, meio e fim. E é isso. A gente aprendeu também que é interagindo mesmo com o público, que o alcance fica melhor, fica massa. Então, a gente está focado nisso. Em trabalhar para as pessoas, trabalhar para os que as pessoas gostam. Porque quanto mais eles se envolvem, quanto mais eles interagem, mais o algoritmo entende que ele vai querer o nosso conteúdo. E assim, graças a Deus, está fluindo. É isso que eu tenho para dizer a princípio. Olá, boa tarde, lindos e lindas. Meu nome é Antônio Alves. Atualmente, eu trabalho apenas com o Instagram. Não, não só com o Instagram, não. Eu também sou operador de telemarketing. Hoje, até minha supervisora deve estar até me assistindo, que ela me liberou hoje para me estar presente no evento. E eu acho que uma das maiores dificuldades hoje para ser um influenciador é a minha vencer a minha mãe. Minha mãe não aceita isso de jeito nenhum. Quando ela vê, ela me assiste, ela vê eu gravando um vídeo. Ela fala, ai, você está perdendo tempo fazendo isso. Isso não vai te dar um recurso. Até que chegou um dia que uma pizzaria mandou uma pizza para mim e ela estava presente. Ela falou, da onde foi que você arranjou isso? Aí eu falei, o pessoal que me assiste que mandou para mim de uma pizzaria. Ela, agora sim, eu estou vendo fluir as coisas. Eu não tenho muita história para contar como eles, que já tem canal no YouTube, já trabalham há mais tempo. Eu tenho um pouco mais de seis ou sete meses fazendo vídeo para o Instagram. Para o YouTube, eu tentei começar há três anos atrás com vídeos de futebol, mas não deu certo. algumas críticas realmente acabaram me distanciando. Mas hoje é o meu maior sonho ser um grande influenciador. Eu acredito que aqui na Bahia tem poucos. Eu acredito que tem poucos porque, pelo que eu vejo hoje, o que é mais reconhecido são os humoristas como o Leozito, o Christian, o Dum. E no meu Instagram, eu tento trazer também um pouco do humor, de moda, futebol, às vezes. E é isso. Eu não tenho muita história para contar ainda. Tá? Obrigado. Interessante o que você falou sobre as fotos claras. É bom a gente trazer essa vivência também para cá. Já foi perguntado na outra palestra, mas eu também quero perguntar agora. Alguns de vocês têm vontade de ser influenciador digital? Você já é? Você já é. Você aprendeu as coisas, vamos dizer, na marra, vendo as coisas acontecerem? Ou você fez muitas pesquisas? Como foi para você? Opa, eu tenho 18 anos, faço vídeo para o YouTube há seis. E o maior problema é que o YouTube demora de dar retorno. E os nossos pais, eles não entendem muito bem o que é isso. O maior reconhecimento, assim, foi quando eu tive a oportunidade de conversar com o marketing da ASUS, que o meu canal é sobre tecnologia. E eles falaram que é uma área que vale muito a pena investir, porque realmente o meu canal conta com mais de 1.300 vídeos e eu realmente influencio as pessoas a comprar celulares. Só que a dificuldade é que é muito tempo que você tem que dedicar para um retorno muito pequeno, sabe? Como eu falei, eu estudo no Instituto Federal, faço eletrônica lá, e a escola me toma um tempo absurdo, sabe? E você tem que focar em outras coisas, você tem que focar em inglês, por exemplo, porque você tem que pensar na sua carreira profissional de modo o mais amplo possível. Então, a maior dificuldade para os influenciadores é conseguir aliar essa vida do YouTube. Por exemplo, eu não consegui ainda estudar Sony Vegas, outros editores. Eu faço edições super simples no Movie Maker. E eu consigo perder muito, perder não, ganhar, né? Entre aspas aí. Fico muito tempo editando um vídeo. E aí o vídeo vai e bate 2 mil visualizações, 3 mil. E isso não é tanta coisa. O meu canal está chegando perto dos 90 mil inscritos. Só que, assim, um exemplo, o meu canal tem um engajamento um pouco pequeno por causa da pouca constância de vídeos. E isso é o maior problema, sabe? Eu não estou conseguindo ainda ter uma constância de vídeos. Eu usei a Campus Party para tentar produzir conteúdo. Mas, mais ou menos isso, é uma luta constante, a gente não pode desistir. É algo que eu amo muito, acho que eu adoro muito fazer isso. E a gente tem que lutar, sabe, pelo nosso espaço. E acho que é uma parada muito, muito, muito incrível a gente poder fazer, conversar com pessoas. Eu achei um cara na rua uma única vez. E foi genial, sabe? Obrigada. Ó, uma coisa. Eu sou formada em comunicação social, produção e cultura. Eu, como eu tenho essa vivência da faculdade, de marketing, de, enfim, mil coisas, eu aprendi, antes de pensar em ser uma influenciadora digital, algumas técnicas que facilitariam nesse processo. E uma coisa que você falou aí, não, porque às vezes é muito difícil ser influenciador, tal retorno. Aqui em Salvador, é muito, na Bahia inteira, na verdade, é muito complicado. Inclusive, foi uma coisa que foi passada também na palestra anterior. O que é que acontece? O de fora, a grama do vizinho parece sempre mais verde. As pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, nada contra essas pessoas, pelo amor de Deus. Adoro, sigo muitos influenciadores de lá. E o problema não são eles. O problema é a valorização. O influenciador local, ele não é valorizado. Então, assim, estar aqui é extremamente importante para mim. Extremamente. E acredito para todos nós. Porque a gente não recebe eventos tão grandes quanto esse. E, assim, o que acontece? Remuneração. Você falou que recebeu uma pizza e tal. Eu quero falar também para quem já pensou em ser influenciador. O influenciador, ele é um vendedor. Seja de ideias, enfim, de mil coisas. E ideias custam dinheiro. Tudo que está dentro da nossa cabeça, que pode ser executado, isso dá dinheiro. Quando você tem um recebido que a pessoa diz assim, vou te mandar uma blusinha. E você recebe essa blusinha e você posta nos seus stories. Você está vendendo essa blusinha. Você está ganhando com isso? Você está ganhando uma blusinha que pode ter sido para a indústria lá, para a loja e tal. Saiu o preço de R$10. Você está vendendo uma coisa que custou R$10 para ele, mas que para ele repassar para as pessoas é R$70, R$80. E você não está recebendo nada com isso além de uma blusinha. Claro que existem permutas, existem divulgações que são muito bacanas para o influenciador. Mas é importante saber que o influenciador é um vendedor. E ele, quando você entra em uma loja, que você é recebido por alguém, esse alguém recebe um salário. Você tem que saber fazer seu media kit, que inclusive para quem não sabe o que é, é bom dar uma pesquisada. Que são todos os seus números, quem você atinge, por que você atinge esse público e por que é que você recebeu uma blusinha e mostrar essa blusinha para alguém nos seus stories, significa que você está vendendo, pelo menos no raso, dependendo do seu número de seguidor, claro, mas pelo menos umas 20 blusinhas. E daí, para mais, para muito mais. Porque os stories somam com 24 horas, mas você pode botar nos seus destaques. Se você coloca nos seus destaques, outras pessoas vão consumir aquilo também. Então, é o papel de valorização, já que a gente já tem essa dificuldade de ser visto lá fora, que a gente aqui dentro consiga se valorizar o suficiente para saber que a gente é vendedor, que isso também não distingue a gente de ser militante. Porque todo mundo aqui, assim como vocês estavam falando, olha, vocês falam sobre relacionamento, você falou de falar de Dias Dávila, de dizer o nome. Pô, você não sabe como essas pessoas devem se sentir, né? É militância, tudo isso é militância. Você chegar para sua mãe e dizer que seu trabalho é importante e você continuar é resistência. Então, tudo isso é militância e militância é resistir. Então, tudo isso custa dinheiro e custa dinheiro e tempo de vocês e tempo é dinheiro. Então, é bem mais complicado do que a pessoa achar que, ah, vou te enviar um negocinho aqui e é só isso aí, acabou. Ou você, quando você pensa assim, vou recusar esse convite, por quê? Ah, mas ela é muito metida, está recusando um convite desse. Não, não é isso, é porque, e aí? O que é que eu vou ganhar com isso? Vai ser um público que vai ter a ver comigo? Eu sei que meu público, por exemplo, ele é adolescente até os 35 anos. Eu posso ir numa palestra de terceira idade? Posso, porque existem mulheres gordas nessa palestra, então me agrega. Mas eu posso simplesmente chegar, eu com o meu cabelo alisado, com o meu cabelo ruivo, chegar numa marcha do empoderamento crespo e querer falar no lugar de fala dessas pessoas? Não, eu não posso. Eu posso apoiar a causa nos meus stories, falar, vão lá, curtam o evento que vai ser massa, mas não sou eu. Então, é importante nesse lugar de influenciador também entender esse lugar de fala e essa questão dos valores, entender por que é importante você postar, dependendo do seu horário. O meu, por exemplo, é nove da noite. Postar nove da noite uma foto clara, fotos claras circulam mais. Hashtag, não enche de hashtag, que esse conteúdo vai demorar um pouco de chegar para outras pessoas. Saber usar a palavra-chave. Por que é que você tem que pensar antes de falar algumas coisas? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente propaga, não tem volta. Por isso que tem um bocado de gente aí que fala umas besteiras, depois se arrepende. Por exemplo, fala alguma coisa, é homofóbico, e aí depois quer desfazer a besteira que falou. Não, aquela pessoa, ela não repensou. Ela falou aquilo porque ela achou que ela tinha o direito de fazer aquilo. Então, o influenciador, ele é esse agente que tem que pensar, tem que trabalhar nisso e, se possível, estudar o que está se fazendo para não fazer besteira. E o mais importante é você conhecer o seu público. Hoje, no meu Instagram, tem um público mais voltado ao telemarketing, porque eu trabalho de telemarketing. Daí, às vezes, eu solto uma piada no meu story, falando sobre o telemarketing, e eu chego na empresa e tem várias pessoas já comentando sobre isso. Então, você conhecer o seu público é muito importante. No meu Instagram, hoje, é 50%, 50% entre homem e mulher. E são diversas coisas que eu tento trazer como melhoria até para a empresa onde eu trabalho. A minha experiência com isso, com tudo o que ela falou aqui, é acerca de que aqui não dá tanta atenção para a gente daqui. Quando eu comecei, eu também pensei dessa forma. Não pensei porque alguém me disse, mas porque ao ir à rua, ao ir atrás de pessoas que já trabalhavam nesse meio, foi complicado ter a atenção deles. Então, a gente, não somente as marcas ou coisa do tipo daqui, que não dá essa atenção para a gente, mas, às vezes, até nós mesmos, entre nós, a gente não consegue dar essa atenção ao outro que está iniciando, que está precisando. Eu acredito que aqueles que estão iniciando agora e que estão tendo até dificuldade para conversar com marcas, é que o que eu tenho que dizer para você é o seguinte, acabou a fase do, poxa, que legal, uma pessoa legal, vamos chamar ele para fazer um trabalho com a gente. Não, não é dessa forma que funciona. A marca tem um interesse em trabalhar com você, ela tem um interesse em conversar com você, em passar um produto dele para você, para você conversar, influenciar, conversar com seus seguidores e tal. Eu estou falando isso porque eu trabalho na área da marca, eu sou o lado da marca também, sabe? Ontem eu estava até fazendo um trabalho com uma influenciadora daqui de Salvador, lá no próprio Instagram da marca e tudo. Então, a marca, ela quer saber o que você tem para oferecer. Então, partindo dessa ideia de grana, de dinheiro, de ter um retorno, essas coisas, pense dessa forma, comece a se profissionalizar, comece a correr atrás de cursos e vai estudar. A gente sabe que não vai mais na questão de um rostinho bonito ou de uma frase legal no Instagram e nas redes sociais, porque a gente sabe que tem muita pessoa, muita gente nas redes sociais que pode estar fazendo exatamente a mesma coisa que você e está estudando. Então, caso vocês não possuam, não estudem, não procuram, vão atrás, corram atrás, vai dar certo. No início, a gente também achou essa dificuldade de não dar atenção para a gente. Então, o que foi que eu fiz? 50% da marca, vou dizer 50% da marca, né, Negona? Tipo, 50% da marca que a gente já trabalhou ou de, sei lá, de contato que a gente teve, foi porque a gente deu o primeiro passo. Por exemplo, a gente foi a alguns programas da Globo, porque a gente chegou para eles e falaram o seguinte, ó, a gente tem uma proposta, a gente quer falar sobre isso e isso e isso. O que é que vocês acham? Eles respondiam, poxa, legal, vem aqui. Aí a gente ia lá e gravava o programa. A marca, ou a gente tem uma proposta para vocês, shopping, loja de roupa, a marca de roupa, foi dessa forma. A gente tem uma proposta para vocês, dessa forma e tal. O que é que vocês acham? Eles, legal, gostei, então vem aqui. Aí que ia tratar toda a questão financeira, a questão de retorno e toda essa forma. Então, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, porque eu conheço algumas pessoas que estão aqui também, que também o Pablo Tonetti também funcionou dessa forma, pelo caso de eu dar um passo e levar uma galera comigo para fazer algumas coisas. Cadê o Israel Lopes também? Israel Lopes também participou de algumas coisas no qual dar esse primeiro passo e funcionou. Então, vai que rola. E na questão também do primeiro passo, a gente também passou por 2 mil, 2 mil visualizações. É o começo. Tipo, quem começou também passou por 2 mil. E a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que persistir. Porque se a gente não persistir, não vai cair do céu. Hoje em dia não existe mais a questão do só um rostinho bonito. A gente tem que oferecer realmente alguma coisa. A gente tem que persistir, a gente tem que saber o que a gente está fazendo e ir atrás. Marcas não te oferecem coisas, ofereça. Para você ir à frente, você é o principal. É, isso é legal. Eu acho também que o YouTube dá para a gente, proporciona isso aí, né? Esse trabalho autônomo. E eu aprendi logo, desde cedo assim, a gente não pode também depender do AdSense lá, porque ele às vezes demora muito para chegar mesmo. Demora bastante para chegar. E o exemplo, eu quero viver disso, cara. Então, eu acho que o mais importante, por exemplo, é o que eu falo para os meninos também. Que eles também já estão com os seguidores deles. E falam assim, velho, você tem que ter um produto, velho. Tem que ter um produto. Como assim um produto? Por exemplo, você já tem público. O YouTube, é muita gente, né? São 7 pessoas para o YouTube dar dinheiro, por exemplo. Bimbo. Bimbo é um dos integrantes. Você faz o quê? Eu sou barbeiro. Então, vamos bombar a sua barbearia. A gente está usando o YouTube, na verdade, para poder melhorar a nossa imagem. Em cima da nossa imagem, a gente poder vender o nosso produto. Eu estreiei o stand-up agora em fevereiro, em Dias Dávila. Estreiei lá. A gente fez um vídeo, por exemplo, um vídeo que é tipo de escola. Aí passou de 4 milhões. Eu falei, velho, olha o que tem de aluno interagindo com o nosso vídeo. Então, é isso aí, rola o projeto escola. A princípio, eu fiz algumas cidades, mas eu que faço produção. Então, a produção de cidade é uma porrada que a gente leva, né? Porque tem que ir de apoiador, em apoiador, em apoiador, em apoiador, fazer tudo acontecer. Geralmente, é 20 dias ao mês na cidade. E eu descobri que a gente produz de cidade, dá esse trabalho todo. E, às vezes, o resultado não é o que a gente esperava. Já na escola, por exemplo, no nosso caso, a gente está aproveitando a mídia que a gente tem. O YouTube dá o dinheiro, mas é o dinheiro para a gente comprar o material. Então, o que a gente fez? A gente está indo para o projeto escola, que é uma semana só para produzir. O custo é basicamente zero e o lucro é totalmente diferente da escola, entendeu? Lembrando também que, às vezes, em um mês, a gente consegue fazer 10 escolas, 8 escolas. Então, para a gente, está sendo bem mais rentável também do que o YouTube propriamente dito. Eu já estou satisfeito. Eu estou descobrindo algumas coisas ao longo do tempo. Tem aquele programa, Linha Direta. Quem lembra do Linha Direta? Que estava a cena acontecendo, no final do programa congelava, aí apareceu o cara na frente. E agora? Quem é o assassino? Quem é o culpado? E o público respondia. Eu falei isso para os caras. Velho, eu vejo um bocado de youtuber no início do vídeo pedindo um like, pedindo um like, pedindo um like. Isso, se eles pedem, porque funciona. A gente tem que pedir também, mas tem que pedir de uma forma diferente, eu acredito. E o nosso público, por exemplo, se a gente gravar o vídeo, parar o vídeo, pular para pedir like, eles vão gostar. Aí o que eu faço? Está no vídeo, está no vídeo, a gente conseguiu o cromo aqui, que é o fundo verde. O vídeo congela, aí aparece a gente na frente da gente. Ali mesmo, a gente fala, ô galera, calma que não acabou não. Aí a gente só deu uma pausinha rapidinho para pedir um like. Resumindo, a gente tinha aí no YouTube, de 6 a 7 mil likes, 8 mil likes. Depois que passou a fazer isso, aí bate 15, 16, só porque está pedindo no início, através dessas observações. Só que a gente está usando o YouTube ainda para fazer a nossa imagem. Através da nossa imagem, a gente conseguir vender produto. Por exemplo, eu já estou querendo conseguir uma máquina de camisa e de boné. Porque eu vi que não é caro se a gente conseguir juntar. Então, a fábrica de camisa e de boné e chinelo, a gente com o público, a gente consegue mandar para o Brasil todo. E sai a rodo, porque a galera pede. Então, eu estou trabalhando em cima disso, dá a imagem para a gente poder ter produtos. E o YouTube e o Instagram, além de trazer uma certa renda, ele também te ajuda. Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida, acredito que eu não estaria nem aqui presente, se fosse algum tempo atrás. E me ajudou muito trazendo vídeos, porque eu acabei perdendo a vergonha e hoje em dia eu converso com qualquer pessoa que chegar até a mim. Antes eu não conseguia fazer isso. E eu acho que ele traz muito essa ferramenta de você perder a timidez, estar em frente às câmeras. O tempo já está acabando, mas eu queria, antes de concluir, eu vi umas duas pessoas ali que eu sei que tem marca. Marca de, marca o que? Empresa. Queria falar algumas coisas. Às vezes as pessoas ficam, poxa, fulano tem sei quantos mil seguidores. Nossa, ele é incrível. Gente, a gente tem compras de seguidores. Pessoas compram seguidores. Infelizmente, o que é o que? Muito injusto, muito escroto com a gente que trabalha e sabe exatamente quem é que está seguindo a gente, por que está seguindo. Então, hoje a gente já tem algumas ferramentas que ajudam a descobrir quem são essas pessoas escrotas. Como o Social Blade, que você coloca o nomezinho da pessoa, o arroba, e você consegue descobrir. Mas, se você não quiser usar um aplicativo, não quiser, enfim, passar por esse caminho, vocês podem analisar da seguinte maneira. A gente sabe que o Instagram não está funcionando muito bem na entrega. Ele entrega apenas para 10% do número de seguidores. Então, um, você falar para eles para ativarem notificações. Funciona muito, é incrível. O público gosta de você, porque se ele não gostasse, ele não estaria ali. Então, eles vão te ajudar fazendo isso, para poder fazer com que o conteúdo chegue. E outra coisa, quando você for olhar, você como empresa, olhar o perfil dessas pessoas, perceba se tem interação. Interação essa é, por exemplo, essa semana eu pintei meu cabelo, eu fui num salão, fiz uma parceria com um salão, e cortei o cabelo, foi uma mudança. Eu postei a foto e tem lá um número de curtidas bacana, massa, mas curtida também se compra. Aí eu olho lá, tem comentário, tem dois comentários. A pessoa tem 100 mil seguidores, tem 300 curtidas na foto, ou sei lá, tem até 10 mil curtidas em um comentário. Isso é normal? Isso não é normal, chega a ser ridículo. E aí é muito fácil, muito perceptível você compreender se aquela pessoa é realmente um influenciador digital sério, se você deve empreender com ele, se você deve acreditar que você deve entregar nas mãos dele esse produto, para que ele faça com que esse produto chegue a outras pessoas. Então, é bem interessante essa análise e qualquer um pode ver a olho nu. Às vezes a gente fica, como eu disse no início, assustado. Fulano tem não sei quantos mil, fulano deve ser demais. E aí, às vezes, até encontra na rua e faz daquela pessoa um deus. Olha, meu Deus, encontrei fulano de tal. E fulano de tal olha para você e caga para você. Porque ele se acha tanto por ter aquela quantidade enorme de seguidores e, às vezes, não são reais. E outra coisa, para encerrar aqui a minha fala, é a questão da humildade. A gente vive num mundo que muitas pessoas são influenciadores, são youtubers e coisa e tal. E dessas pessoas, a gente tem aquelas que deixaram o sucesso subir a cabeça e que mudam o seu conteúdo depois de ter conquistado um certo público. O que é o quê? Erradíssimo. Porque você começou de um jeito, claro que mudanças para o bem acontecem e fazem com que você mude o seu discurso para melhor. Mas discursos que vão para pior, eles não são bons discursos. Então, minha palavra aqui é humildade sempre. Desejo que as pessoas que estão aqui, que querem ser influenciadores digitais, que eles queiram propagar boas coisas, boas energias, que sempre que tiverem que levantar, não tenham medo de levantar as suas bandeiras. Porque se você é contra a homofobia, se você é contra a gordofobia, se você é contra o racismo e tudo isso, você não tem que se omitir por medo de perder seguidor. Claro que eu compreendo pessoas que não querem falar sobre alguns temas porque tem uma parceria, não vai falar mal da empresa que tem a parceria. Mesmo assim, eu já julgo porque a pessoa tem uma parceria com uma empresa que é homofóbica, vamos dizer assim, mas enfim, é da pessoa. Então, é muito disso de você ser humano. O influenciador digital, ele não é de mentira. Ele é um ser humano. E seres humanos têm opinião. Então, você segue quem você quer, segue quem você tem afinidade, sempre respeitando o outro e esperando o retorno também dessas pessoas para com você. É isso. E sigam aí, gorda roupa. Facinho de encontrar, só tem eu lá. Então, é isso. Obrigada. A gente ainda tem uma hora? Não? Já acabou? Alguém quer fazer pergunta, gente? Alguém quer fazer pergunta? A hora é agora. Calma, gente. Um de cada vez. Eu acho que já fez muita pergunta, né? Logo com o pessoal da primeira, né? Eu acho que ela tem. Oi, tá. Oi. O trabalho de Carla já conheço antes, o de vocês eu estou conhecendo agora. Mas, especialmente vocês três, que têm um viés mais... Que lidam diretamente com o público. Quer dizer, as pessoas enviam questões próprias para vocês. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu sei que ninguém é psicólogo aqui e deve chegar a perguntas pesadíssimas. Questões de que vocês mesmos não sabem lidar direito com aquilo. Como é que vocês lidam com isso pessoalmente, sabe? Continuar o dia pensando que uma pessoa está passando por aquilo e você não sabe como ajudar ela. É, é complicado, porque a gente realmente recebe umas coisas muito complicadas lá mesmo. A gente já recebeu questões que eu fiquei uma semana pensando no que fazer para ajudar aquela pessoa. Uma criança, eu vou abrir aqui, mas é assim, uma criança que estava sendo abusada pelos pais. Então, a gente não tem respaldo para falar sobre isso. Então, eu tive que buscar, junto com o Isa, a gente foi buscar ajuda de algum profissional, de psicólogo, que, poxa, ajudou a gente a fazer isso. A gente fez algumas perguntas para ela e todas as respostas que ela dava era como se fosse um jogo. Ia passando de fase e ficou mais difícil a gente responder. Então, aí a gente... Eu sei que a gente precisou totalmente de uma ajuda do profissional para poder responder ela, essa pessoa. E sobre relacionamento, geralmente perguntam coisas que a gente vive. E como a gente vive, a gente fala, como a gente já sempre fala no nosso canal, e foi criado para isso. Para a gente poder dar uma opinião de acordo com o que a gente vive, com o nosso relacionamento. Quando chega para um viés mais profissional, a gente sempre vai pedir uma ajuda, porque a gente não chega. No meu caso, no meu caso, assim, também é muito difícil mesmo, né? Muito difícil. Tem duas casas, duas meninas que estão com câncer. É difícil lidar com... Demais. Estão com câncer. E aí, o conselho em si já é delicado, né? Até porque a gente acha, mas a gente não faz ideia do que é essa situação, esse quadro. Então, o que eu faço é dar atenção, dar o carinho. Ela sempre fala comigo pelo Instagram. E é sempre textão mesmo. Então, também, o que eu puder colocar para ela de positividade, eu coloco. Às vezes, vídeo, eu mando vídeo para ela no Instagram, que ela pede para melhorar o dia. Ela mora fora... Uma das mora fora do Estado. Então, não tem nem como ter um contato ainda físico com ela. Então, o máximo que eu posso fazer ali na internet, no privado, por exemplo, eu dou essa atenção, entendeu? Tem gente, por exemplo, que pede... Isso já é outra situação. Tem gente que cria um quadro complicado, dizendo que é um sonho, por exemplo, ser famoso, porque a vida é difícil, por isso e aquilo, e eu preciso que o meu vídeo bombe. Essas situações, eu analiso também, entendeu? A gente analisa e eu consigo, pelo menos, estar guiando ele ali, porque não é só um vídeo bombar e não vai melhorar a vida dele assim. E a gente também trabalha com os nossos seguidores, que a gente tem que entregar para os nossos seguidores o conteúdo que eles já estão acostumados, que é o nosso. Então, nessa situação também, para mim, é delicado. Aí eu faço de tudo para deixar a situação mais leve possível, sabe? Tentar não criar nenhum tipo de conflito e, sei lá, tentar abraçar a situação. Mesmo não podendo fazer muita coisa, eu tento abraçar a situação. Pode, uma questão que eu vi, uma questão que foi logo antes, foi logo cedo, que tem gente que compara, isso é verdade, a questão da comparação, porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, eu tenho 29 anos, aí tem um brother que tem 20 anos, 20 anos o cara já é um sucesso, já estourou, o cara já é lá o ícone. E agora? Porque tem gente que acontece isso, fica se comparando. É o famoso contraste. Isso é em todas, praticamente em todas as profissões tem esse contraste. Caramba, a gente está na mesma carreira. Se ele chegou nessa idade, então o sistema fala que eu tenho que chegar também nessa idade. E não é assim que funciona. Tem presidente que é presidente com 80, tem presidente com 40. Eu aprendi isso desde cedo, que está todo mundo em uma corrida, uma corrida de sucesso, mas essa corrida é muito pessoal. E por mais que eu faça de tudo, existe também uma organização aí, uma lei aí, e essa lei que manda, eu acho que o tempo é fundamental também. E cada um tem o seu tempo para as coisas acontecerem, independente de estar ali os dois no mesmo lugar, independente de estar os dois fazendo o mesmo conteúdo. Eu acho que para um chega de uma forma, para outro chega de outra. Às vezes, para aquele que chegou com 20, quando é 25, já acabou. O que chega para o 40, às vezes até 80, ele vive em plenitude. Então, eu acho que isso aí varia muito. Voltando àquela parte que falaram aí. Então, eu tenho um público que é muito magoado, muito triste, sabe? Passa por situações que são muito tristes. Então, são pessoas que estão extremamente fragilizadas. O que eu fiz? Então, eu sou uma pessoa que eu não estou 100% bem o tempo todo, porque seres humanos não estão 100% bem o tempo todo. Então, quando eu recebo alguma mensagem, algum direct, falando de alguma situação muito complicada, eu deixo muito claro que terapia é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer. Não é porque eu consegui fazer um Instagram, que eu falo sobre empoderamento feminino, sobre gordofobia e moda plus size, que eu sou a detentora de todo o conhecimento do mundo, que posso ajudar todas as pessoas a saírem do fundo do poço. Não, não posso. Eu posso te auxiliar, te dizer, eu fiz isso aqui e isso aqui foi importante para mim, me ajudou a melhorar muitas coisas. Eu era uma adolescente que usava calça jeans, bota e casaco para ir à praia. E eu morava na frente da praia. Então, eu recebo relatos exatamente iguais ao que eu passei. Então, eu falo das minhas experiências, como foi que eu consegui mudar isso e tal, mas deixo sempre muito claro, porque tem muita gente, muito influenciador, que acha que é psicólogo. E isso é errado, porque a gente não sabe. Temos pessoas que são potenciais suicidas. E aí, às vezes, a gente deixa de responder uma mensagem ou a gente responde de maneira errada e isso pode ocasionar uma morte. Então, é preciso ter muito critério com as coisas que a gente faz, com o que a gente posta, com o que a gente diz, porque são outras pessoas que estão ali e não acreditem, e sempre digo isso, para que as pessoas não acreditem na vida editada do Instagram. Isso é muito importante, muito, muito. Essa semana, eu postei uma foto, postei duas fotos naquela galerinha, um carrossel. Uma que eu estou super bem, estou mega maquiada, estou super bonita. e a foto seguinte, que foi exatamente a hora que eu estava postando, eu estava muito mal psicologicamente. Eu tinha tido um dia de merda, eu estava com a cabeça doendo, com o estômago doendo e gripada. Mas, se eu postasse só aquela foto ali, eu estaria sendo mentirosa com o meu público, porque eles acreditam, assim como eu muitas vezes acreditei, na realidade editada das pessoas, que é aquela pessoa que está com o corpo perfeito, não tem uma celulite, não tem uma estria, e aí está aquela foto numa praia incrível. Ela não é aquilo o tempo todo. Essas frases, eu tenho uma agonia, vocês não têm ideia de frase de efeito. Que seu dia seja iluminado, não sei o que lá, não sei o que lá, porque... E as inimigas no chão, não sei o que, não sei o que. Que inimiga no chão? Assim, você desejar coisas boas para os outros é legal, mas gente que tem frase de efeitinho todo dia é um saco. Você não está bem todo dia. Então, assim, é muito importante você ser pessoa. Você mostrar para os seus seguidores o que você realmente é e não essa realidade editada. Tem mais perguntas, gente? Perguntas? Não acredito que vocês não vão fazer mais perguntas. Sério? Alguma pergunta? Israel Lopes? Vocês sabem o tamanho da expansão de vocês lá fora, em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, esses estados assim? O reconhecimento da galera lá fora, se chega, né? Para você que foi na Eliana, por exemplo, não leva a ser até na São Maior. E é lindo, eu vejo na live, por exemplo, eu faço live para poder responder a galera, e até às vezes em fotos ou vídeo nosso, eu já perguntei, gente, comente aí de onde vocês assistem os nossos vídeos. E realmente, o Brasil todo, o país todo, o mundo todo, inclusive, o mundo todo está conectado. E eu fico surpreso como os vídeos, estou falando em geral, os vídeos, alcançam a população toda, velho. Às vezes a gente faz vídeo que pode bater até 10 mil visualizações, mais vezes 10 mil visualizações, 5 mil é de fora. 5 mil é de fora. Eu fico feliz, por exemplo, em Camassari. Eu sou de Asda, eu vou lá na praia de Arembep. Aí lá eu fico felizão, porque lá a galera reconhece bastante lá, os malocas, né? Aí que vem a felicidade do reconhecimento. Eu, depois do Oxqui Viagem, como eu falei, que vim, estou 3 anos aqui, eu ainda não tive a oportunidade de sair, entendeu? Então, a certeza que eu tenho que a galera lá de fora está acompanhando a gente é através das lives que eles comentam. Alguns até, né? Tem gente, tem brasileiro, que está em outros países também, que está assistindo a gente, porque realmente deve dar uma saudade. E é isso, o reconhecimento é, por enquanto, através da galera que comenta lá, nas lives e, por exemplo, em fotos que a gente pergunta. Mas é bastante mesmo, é uma galera grande de fora. Eu percebo que tem uma conexão muito grande com Bahia-Rio, tem muito carioca aqui, tem um carinho muito grande pela gente, de verdade. Eu falo isso até porque quando eu estava lá, ah, fala que é baiano, ele zoa também, né? Fala que baiano só é homem até meio dia. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Os cariocas falam que baiano é homem até meio dia, não? Mas é por conta, é uma cultura que, ao longo do tempo, ela foi sendo interpretada de forma diferente. É por conta da nossa feijoada, né? Que o peão acorda às 5 horas da manhã, vai para a roça ali, para ir para capinar, o sol dá desgrama, o calor dá desgrama, chega em casa às 11 horas, 11 e meia, bate aquele mocotó com o fato que a mulher preparou. Quem é que vai conseguir ficar em pé? Aí o cara dorme, geralmente tem essa tradição de dormir. E lá fora, eles têm muita piada em cima disso. Ó, velho, isso foi o único bullying que eu sofri assim, mas eu levava na resenha. Ó, velho, já é meio dia, viu, baiano? Eles brincam muito em cima disso, apesar de que eles têm um carinho muito, muito grande pelos baianos. Eu só sei mesmo pelas, sendo muito sincero a sua pergunta, eu só sei mesmo pelas estatísticas mesmo, do Instagram, do Facebook, do YouTube, e cada plataforma tem um público diferente, idade, e no Facebook a maioria é de São Paulo, no Instagram a maioria é daqui, lá no YouTube a maioria é do Rio, então tem toda uma, um diferente de público, só por isso. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui, obrigada. Peraí, palma, 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 palma. Palmas! Queria tirar uma selfie com geral, pra mostrar, hein, Zael? Cadê? É, fica aí, gente, todo mundo sentado. É, não saiu não, tem que mostrar que tinham pessoas aqui. Vai ser assim, Zael? Gente, vou juntar todo mundo pra cá, ó, aí vocês falam assim, eu tava louco, tá do parceiro, não? Vem todo mundo pra cá, ó, todo mundo mesmo, pra não deixar nenhuma cadeira vazia. Ajuda, gente. Isso aí já entra no Media Kit. Isso aí já vende a gente. Mulher, você não vai aparecer aí não, mulher. Vem pra cá, ó. Com a bolsa dessa bonita, vem pra cá pra aparecer mais. A pessoa comenta só a bolsa. Uma brusinha de flor, toda tropical. Vocês, todo mundo aqui assim, ali ou bem? Vem, ó. Nós tem que... Como é que a gente vai fazer isso? Vai lá, gente. Todo mundo com a mão pra cima. Uhul! Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau.